Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje, nessa véspera de Natal, eu venho fazer um unboxing do amigo secreto de alguns booktubers. Participo de um grupo junto com outros booktubers e a gente decidiu fazer um amigo secreto literário de Natal. E eu estou com o meu pacotinho aqui. Vou então fazer um unboxing com vocês, mostrando quem me tirou e quem eu tirei também. Vamos abrir o pacote então. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Uh! Ah, olha aqui. Um pacotinho da Amazon. Vamos começar lendo o bilhete. Vou tirar aqui. Kelly, eu sou a tua amiga secreta. Espero que goste do presente. Foi uma das melhores leituras de 2017. Tenho certeza de que vai gostar também. Um beijo grande, Jéssica. Quem me tirou foi a Jéssica do canal Jéssica Matos. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Estou ansiosa para ver o presente que eu ganhei. Ah, meu Deus! Eu estava louca por esse livro. Ai, que lindo. E tem o marcador de professora. Ai, que lindo. Antes de eu mostrar o livro, eu vou falar que eu quase comprei. Eu só não comprei porque eu lembrei que ele estava na minha wishlist da Amazon e a minha amiga secreta poderia ter comprado. Ainda bem que eu não comprei. A Jéssica, então, me deu o conto da Aya, da Margaret Atwood. E ela colocou aqui, Kelly, com carinho da tua amiga secreta. E é uma cartinha que eu vou ler com certeza. Li a cartinha. Amei, Jéssica. Assim, a Jéssica também é professora, então ela sabe bastante dos perrengues e das lutas do dia a dia que a gente enfrenta. E ela falou um pouquinho sobre isso aqui. Ela diz que me acompanha há bastante tempo. Eu adoro o canal da Jéssica. É um canal que, gente, sério, vocês precisam conhecer real. E, gente, que alegria ganhar esse livro. Sério. Fiquei muito, muito feliz. Ai, meu Deus. Já não vejo. Olha, tá vendo? Mais um livro que eu quero ler nas férias. Preciso de mais férias pra poder dar conta de tantas leituras. O conto da Aya virou seriado, né? Virou série de televisão. Eu comecei a assistir, porém, não dei conta. Acabei perdendo os dias, os horários e me embolei. Então, eu quero retomar a série, né? Eu quero voltar a assistir. Porém, agora, só depois que eu ler o livro. Então, pra quem não conhece o conto da Aya, eu vou ler o pedacinho da sinopse aqui que diz assim. Visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática no século XXI. O conto da Aya tornou-se um dos romances mais poderosos de nossos tempos. Nas palavras da própria Margaret Atwood, a República de Gilead é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII, que sempre estiveram por baixo da América Moderna que pensávamos conhecer. Gente, assim, o que eu posso dizer? Que a Jéssica acertou em cheio nessa escolha. E na cartinha, a Jéssica explicou pra mim que teve um probleminha aí com o mimo. Então, ela vai me mandar depois. E sem problemas. E quando ela mandar o mimo, eu mostro pra vocês. Ou em algum vídeo aqui do canal, né? Encaixo em algum vídeo. Ou eu mostro no meu Instagram. E é isso, gente. Agora vocês podem assistir ao vídeo da pessoa que eu tirei. Aí vão algumas dicas da pessoa que eu tirei. Primeira, essa pessoa tem um gosto literário muito parecido com o meu. Segunda dica, ela mora em São Paulo. Terceira dica, ela foi numa reunião, num churrasco de booktubers que teve recentemente, que eu queria muito estar lá. Inclusive, pena que eu não sou de São Paulo. E ela tirou várias fotos com vários booktubers que eu gosto bastante também. Que eu tenho um carinho enorme. E a quarta dica, que foi por causa dela que eu assinei, que eu decidi assinar, a tag Experiências Literárias. E eu vou deixar então um card e um link aqui na descrição com a pessoa, com o canal da pessoa que eu tirei no Amigo Secreto Literário de Booktubers. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais. Tenham todos um excelente Natal, um próspero ano novo. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. E ano que vem, estou preparando coisas maravilhosas pra vocês aqui no Aventuras na Leitura. Então, um ótimo Natal pra você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.